No teano, nada Eu me transformo, estou mais forte E mergulhando eu vou no mar azul Tá velho, tem brilho lindo A energia vai de norte a azul É o poder do teano E pra mim, é tão lindo e eu amo Não teano, nada É um poder do teano É um poder do teano É o poder do teano